Novo, Taça de Santo Antão Sul, vamos ver os resultados da segunda jornada, Marítimo 1, Inter 2, a Académica de Rotosporting por 1 a 0 e São Joanense goleou o Tarrafal por 2 a 0. Aliás, 4 a 0, queria dizer, e não 2 a 0. São Joanense goleou o Tarrafal por 4 a 0. Vamos conseguir conferir a classificação na Taça de Santo Antão Sul ao fim de duas jornadas. São Joanense tem 6 pontos, Inter 4 pontos, Académica e Tarrafal 3, Sporting 1 ponto e o Marítimo ainda não pontuou a classificação ao fim de duas jornadas da Taça de Santo Antão Sul.